Olá, bem-vindos à Cozinha da Lua. Hoje vamos fazer bifinhos de lombo com molho de cogumelos. Fiquem connosco, espero que gostem. Para esta receita vamos precisar um lombinho de porco, há quem chame também os coelhinhos de lombo, de porco. Aqui tem 250 ml de caldo de carne, 100 ml de vinho do porto tinto, meia colher de chá, meia piripiri, meia cebola laminada e tenho aqui cogumelos também laminados. Estes aqui são enlatados, poderia ter sido fresco, também é muito bom, mas estes aqui enlatados também fazem um molho muito bom. 200 gramas. . . . . . . Vamos lá. E vamos preparar aqui o molhinho. Vamos começar aqui pela cebola e vamos deixar aqui a cebola ficar aqui um bocadinho transparente. Vamos aguardar aqui um bocadinho então. E já está pronta a cebola. Vamos colocar aqui o caldo de carne. Vamos colocar o sal. Vou colocar aqui na colher. E o vinho do porto. Pronto, e vamos ferver aqui um bocadinho só para apurar mesmo. Pronto, já está aqui a ferver. Vamos agora juntar aqui os cogumelos. E deixar ferver mais um pouco. Para os cogumelos apanharem o gosto do molho. Só mais um pouquinho. Pronto, já está. O molho está pronto. Vamos tirar para trás antes que comece aqui a colar. Pronto, e vamos agora grelhar os lombinhos. Pronto, e vamos agora colocar aqui os lombinhos a grelhar. Isto aqui também grilha rápido. Eles são muito quenrinhos. Tem alguns são mais grátis. Mas, não podem dar muito tempo aqui, eles ficam mais grelhinhos. Pronto, vamos deixar então grilhar. Vamos lá, virar aqui os lombinhos. Já estão desse lado já estão prontos. Pronto, e agora vamos deixar aqui desse lado. Para eles grelharem bem. Pronto, e aqui já estão. Já estão grilhados aqui os lombinhos. E pode deixar mais tempo que eles não secarem. E vamos agora empratar. Vamos lá. Vou secar aqui os lombinhos. E agora vamos colocar o molho por cima dos lombinhos. Este molho é muito simples de fazer. Mesmo simples, fácil e muito saboroso. Diferente também, não é? Porque a maior parte estão habituados a outro molho. A natas e tudo. Este é diferente, mas é muito saboroso. E aqui está, os nossos bifinhos com molho de cogumelos. São muito bons, muito simples de fazer, muito prático. Pode acompanhar com batata frita, arroz branco, como quiser. Obrigada por ter assistido ao nosso vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.